E aí E aí Aqui pessoal, canal Tinga Tiseu, diretamente aqui no Corral do Gado em R$ 2,00 Olha, as duas vagas para vender por R$ 12.000, a parte da penina A vaga é bonita, topa para mim, aqui é a vaga Topa qualidade aqui Qual é a quantidade de leite dela? Esse rio aqui está com um balde de 15, esse rio aqui está com 12 Uma de 15 e outra de 12, né? Vai Duas vagas aqui por R$ 12.000 Coisa boa Todas duas, duas garantias O senhor vender essa aqui mesmo, né? O senhor vender essa aqui mesmo R$ 12.000 Uma dá um balde de 12 e outra de 15 Cada uma com um bezerro no pé Olha, rapaz, aqui tem umas bezerradas também boas aqui Tudo bom, homem? Tem uma zaca também aqui, tá misturada Tudo bom, rapaz? Tudo bom E os bezerrinhos aqui a partir de quantos? Os bezerrinhos aqui a partir de quantos? Certo Que bom Olha, os bezerrinhos aqui a 1500 para vender Coisa boa rapaz 1500 Aí para vender só aqui mesmo na fila, né? Aí para vender só aqui mesmo na fila, né? Tá sério Se não, eu ia pedir o Eru, o Tonum Mas você está vendo na fila Muito obrigado aí, viu? Na hora Estamos juntos e misturados Isso aí Ó, bezerrinho novo aqui a 280 reais, ó Bezerrinho novo a 280 Por que eu não pode deixar no telefone? Falou, beleza, valeu Certo Ó, 280 tem preço de vender os bezerrinhos aí Eita, rapaz, hoje está com um gado bom aqui, ó Só a qualidade aqui, coisa boa aí, ó Só para mesmo aí Aqui tem pequeno, médio e grande, né? É Preço E essa pareia está com quanto? R$ 10,500 R$ 10,500 R$ 10,500 R$ 10,500 R$ 10,500 essa pareia R$ 10,500 Certo É assim, ó Aí, ó O preço é do preço mesmo É E esses aí tem todo o preço aí É É É É É É Para vender só na fila mesmo aqui, né? É Só na fila Tá certo Muito obrigado aí pela atenção aí Valeu, valeu Valeu Tamo junto e misturado Rapaz, ele está com uma papalina aqui Tudo Primeira Essas aqui, a 1.800 conto É quanto que é o preço? A 1.800, ó Essa e aquela lá, ó Ó, na promoção, isso A 1.800 A 1.800 aqui as vacas, ó Rapaz, não dá nem para acreditar, viu? Tu quer deixar todo mundo para contato? Não tenho Tem não, né? Essa aqui foi vendida por 2.000 conto Ó, vende por 2.000 essa daqui, ó Quanto é, senhor? Tá, rapaz, ela está com a tabarata mais aqui A 1.800, ó Tá Tá uma parda aqui Vou vender agora por 2.800 Os outros pedimos, né? A gente está começando a desfugar, vó O pretor limpado Então a gente Vou botar aqui os gás pra cá O que tem aqui? Chequei ela por 2.800 Pronto Então, boa sorte Vai comprar vaca assim, isso? E aí, tudo bom, senhor? Tudo bem O rapaz aqui está com umas vaca boas também, ó Tá com umas quatro, mas tem um garrota ali também Fala, façaneiro, tudo bom? Tudo bem Primeira Rapaz, qual o preço da vaca? A vaca aí é 2.800 2.800 Ó, 2.800 aqui a vaca Vai lá pra vender mesmo aqui no preço, ó Fala, campeão! Muito obrigado aí Falou 2.800 Diretamente pelo canal do Tim A gente veio aqui na feira de dois achas Não Aqui a feira acontece quatro-feiras, ó Lembrando pra vocês, continue deixando o joinha aí Que ajuda bastante Ativa o sininho aí para receber todas as notificações E tamo junto e misturar Que desejo amor aqui Opa rapazinho Primeira Tem uma vaca também aqui Fazer nele, todo mundo faze E o bezerrinho aqui está corte Tem umas bezerrinhas bonitas aqui Bezerrinha show Tem essa vaca também O que ele está negociando ali? Qual é o preço do que ele falou? 2.200 A bezerra aqui 2.200 Está sumida 1.700 1.700 Está melhor Certo Essa outra é 1.700 Certo Olha pessoal aqui Tem uns bezerrinhas aqui de 1.700 E a outra é de 2.200 Só qualidade e coisa boa aqui Já vai com aquele 3.700 Isso aqui tem novia e tem boi também A novia é top aqui Está mexendo o gado Olha aqui Olha aqui Só dois O preço da novia aqui é 3.200 Agora que a novia é show Muito boa 3.200 reais A novia Só com qualidade aqui O que é o que é o que é? Novia é lindo A 3.200 Obe Isso aqui é só dos vermelhinhos aqui Açado Vamos lá Isso aqui é a partir de quanto? Sabe? Oi Vamos para isso aqui A partir de quanto? Aqui tem pequeno Tem meio É um maiorzinho O que é o dono é aquele? É o neto Olha o que é o preço Isso aqui é o preço Isso aqui é o preço É um maiorzinho O que é o preço? 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 Fica sem passar o preço aqui Aqui tem uns menores e outros maiores Isso aí é bom mesmo Tem mais a bezerra da boa aqui também Bezerraçado Tchau 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 Tem mais bis errado aqui Essas aqui são fêmeas Desce pra baixo, macaco Tem um aqui, olha Olha que bezerrada boa aqui, olha Ô, raqueiro, bota aí já, se vira pra lá, esse amarelinho Bezerro não era hora de churro É tudo um tempo só, né? Coisa linda aqui, Luizinho Desce pra baixo, né? Coisa linda Deixa pra baixo, né? Coisa linda Isso aqui é doa, a de baixo A de baixo, olha Desce pra baixo, tá? Desce pra baixo, tá? agora eu ensinei agora o show o dono está lá do outro lado negociando ali viseu só com qualidade oi viseu 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 viseu